Ano passado, completamos 10 ciclos do nosso Programa de Governança e Gestão. O Programa Este Q, por analisar uma série de critérios e apontar boas práticas, recomendações, tem contribuído para a excelência das mais de 2 mil cooperativas que já participaram do programa. Dessas 2 mil, em torno de 10% o aplicaram dos 10 anos. E o que nós temos como resultado é que essas cooperativas têm indicadores, não só financeiros, como também de gestão, de governança, sustentora às demais cooperativas. Essa é uma das belezas desse programa, que permite não só o aprimoramento visando a excelência, mas também a comparabilidade com outras cooperativas da mesma região, do mesmo nicho, do mesmo setor. E assim as cooperativas vão se medindo e se comparando dentro do mercado cooperativista, dentro do nosso modelo de negócio, que é muito específico. Bem, este ano nós temos a sexta edição do Prêmio, que é objetivo reconhecer as cooperativas, mas também acumularmos, coletarmos uma série de boas práticas que podem contribuir para que outras cooperativas também caminhem para a excelência. Este ano temos novidade, além de nós termos o nível excelência que nós começaremos a aplicar, também mais cooperativas receberão o selo de excelência. Então, para você participar com sua cooperativa, acesse o site do programa e lá tenha todas as informações, o regulamento, para que juntos possamos evoluir cada vez mais, primando pela excelência na governança, na gestão e nos processos da cooperativa.